Você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, então não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, porém não conhece o inimigo, então pra cada batalha que você vencer, você perderá também uma batalha. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, então você nunca vencerá uma batalha. Sun Tzu, a arte da guerra. Bom, vamos começar. Olá, esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de um projeto novo que eu vou colocar no meu canal, uma playlist chamada A Arte da Guerra. Eu já tô há um bom tempo me enrolando pra fazer esse vídeo aqui, que na verdade eu queria fazer um vídeozão grandão, tipo duas horas mega podcast falando tudo sobre tem que falar sobre guerra e node war e coisa de gvg de guild no BDO. Só que existe um pequeno grande problema. O sistema de node war no BDO vive sendo atualizado. Praticamente todo ano a gente tem um mini rework no sistema de node war. Esse ano que tá começando agora tá pra chegar mais um desses mini rework. E aí você vem tier nova, node novo, sistema novo, estrutura nova, um monte de coisa que tem que falar e aí o guia antigo acaba ficando desatualizado bem rápido. Então, exatamente por isso eu resolvi fazer esse guia num formato um pouco diferente. Vai ser uma playlist que vai ter pelo menos nove vídeos. Dentro desses nove vídeos eu vou explicar tema por tema cada assunto relacionado a node war. Começando eu explicando o básico dos tiers, equipamentos, buff e elixir. Depois eu vou pra assuntos mais avançados, tipo estratégia, caos, engage, desengage, papel de cada classe. Vou falar de assuntos extremamente específicos, tipo canhoneiro, elefante, construção de base, esse tipo de coisa. E finalizar provavelmente com uma tier list de classes que eu vou fazer baseado no papel de cada classe na node war. Fazendo esse formato de ao invés de um vídeozão grande eu vou fazer uma playlist. Caso algum desses assuntos seja atualizado num patch note, o que eu vou fazer vai ser que eu vou deixar privado o vídeo antigo e gravar um vídeo novo atualizando sempre o assunto. Então por exemplo, se amanhã sair um patch note que muda o sistema de tier da guerra no lugar dos cinco tiers que a gente tem hoje, eles colocam só dois tiers. Então eu vou lá e gravo um vídeo, regravo o vídeo explicando os dois novos tiers e o resto dos oito vídeos da playlist continuam em pé. Dito isso, esse primeiro vídeozão aqui, essa primeira aula da arte da guerra vai ser um vídeozão introdutório onde eu vou explicar mais ou menos o que é a node war do BDO e por que que vale a pena fazer esse conteúdo que existe aí no nosso jogo que, acredite ou não, muita gente escolhe ignorar apesar de que pra outros esse é o conteúdo principal do jogo. A node war no seu conceito básico é a disputa territorial entre os clãs do BDO. Se você aperta o seu mapazinho no M e você vem aqui em cima nesses ícones e clica nessas duas espadinhas você vai ver o mapa das node wars. Cada um desses territórios aqui é disputado pelos clãs que vão tentar dominar ele pra pegar as recompensas. Além dos territórios pequenos que são as nodes, a gente também tem os territórios grandes que acontecem na Siege que acontecem no sábado. Então você tem quatro territórios grandes Medea Valência Calphium e Balenos que inclusive a minha guilde atual, que eu tô na guilde do Peaky Blinders ela é dona de Balenos nesse exato momento. O clã que ganha esses territórios ganha uma grande quantidade de recompensas que valem muito a pena. Se você jogou o BDO das antigas pode até lembrar que as node war antigas não valiam tanto a pena. Hoje em dia o Jotinha tá caprichando nas recompensas da node war e tudo indica que a tendência dessas recompensas é aumentar com os próximos patches que tem a vir. Ok, mas então se é um conteúdo PVP com certeza eu preciso ser muito forte pra fazer esse conteúdo, né panela? Não tem jeito que eu que acabei de começar a jogar uma semana atrás e tô na temporada vou conseguir fazer esse conteúdo. Aí que vem a parte divertida da node war a node war é dividida entre cinco tiers sendo que os quatro primeiros acontecem num formato de equipamento balanceado. O primeiro e o segundo tiers são bem amigáveis pra jogador novato tipo uma semana de jogo você fazendo ali a tua temporada ainda equipado com o teu tuvalão que você, no personagem que você acabou de upar você consegue fazer node tier 1 e tier 2 num nível equilibrado do que se você fosse jogar contra um cara que já tá no jogo há 10 anos de jogo, digamos assim. Então quando eu filtro aqui nessa setinha por tier 1 e tier 2 você vê que alguns territórios como esse aqui no acampamento dos elmos ele é um território de tier 1 ou por exemplo a padaria navarne e você pode ver as guilds que estão dominando esses territórios de tier 1 tipo a tropa do Glauco ou a Only Flans geralmente são guilds novatas pode até ter algum jogador mais experiente dentro dessas guilds pra ajudar os novatos mas geralmente são guilds novatas que querem ficar num tier um pouco mais abaixo pra dar esse nível de dificuldade pros players. O tier 1 é bem fácil de ser jogado as bases tem poucas estruturas o cap de quantidade de player é bem baixo então você pode levar tipo 30 players é bem fácil juntar 30 players pra levar numa guerra e costuma ter bastante guild novata que joga nessas nodes de tier 1. À medida com que você avança nos tiers você vai avançando na quantidade de equipamento requerido então se um novata que começou a jogar o jogo agora consegue jogar um tier 1 o tier 2 já precisa pelo menos que ele tenha feito conteúdo da temporada que não é muita coisa o tier 3 provavelmente você vai ter que ter se graduado na temporada já pra fazer o conteúdo o tier 4 já requer um pouco de progressão no teu gear pra você fazer apesar de ainda ser um cap bem amigável e o tier 5 é cap infinita pra você pegar teu 780 de GS e jogar gear na cara dos outros então as guilds que você vai ver dominando o tier 5 geralmente são guilds bem grandes tipo a Chernobyl, a famosa Oxion a grandiosa top 1 do jogo liderada pelo meu mano Tadaka ou esse tipo de guild os territórios seguem uma lógica parecida como são só 4 territórios cada território tem o seu próprio cap digamos assim sendo que o território de cap mais alto se não me engano é o de media que você pode ir com gear infinito e o de mais baixo é o de balenos que tem um capzinho bem baixo ali até pra galera novata poder jogar uma guerra de território agora, panela beleza existe essa guerra existe essas recompensas qual que é o motivo pra eu poder jogar essa guerra o que que eu vou parar o meu grind parar a minha progressão parar o meu pvezinho tranquilo pra ir fazer um pvp de guild e aqui que eu vou falar das recompensas a primeira recompensa ela acontece pra todo mundo que participar da guerra ativamente quando a sua guild ganha uma guerra você pode apertar o G vir na lista de membros aquilo que é geralmente a terceira ou quarta aba e vai ter um botão chamado recompensa quando você ganha ou só de participar da guerra na verdade não precisa necessariamente ganhar você vai ganhar um baúzinho quando você abre esse baúzinho vem dentro dele barras de ouro que vale mais do que dinheiro vem dentro dele alguns pergaminhos de obtenção que você pode usar pra grindar com o drop aumentado e algumas medalhinhas que você pode trocar no NPC da guild quantas barras de ouro quantos pergaminhos quantas medalhinhas vai depender especificamente do tier que você está jogando obviamente quanto maior o tier maior a recompensa com a recompensa máxima acontecendo nos territórios uma vitória em território costuma render algo entre 2 a 3 bilhões de silver pra cada player da guild que ganhar uma vitória no node tier 1 que é o node de tier mais baixo vai render uns 200 ck de silver em barra de ouro mais as medalhinhas as medalhinhas particularmente são interessantes porque você pode vir aqui no NPC do clã que tem em toda a cidade mas eu estou aqui em Serendia então eu vou mostrar o NPC de Heidel quando você clica em troca você pode comprar várias coisinhas inclusive caixa de arma boss inclusive equipamentos boss caixa de acessório face tech coisa pra caramba geralmente que a galera usa essas medalhinhas aqui primeiro você vai querer comprar o livro secreto das táticas da guild que habilita mais que o nova pro teu personagem que aumenta a tua defesa em situações de guerra e aí o resto você pode escolher tipo tem gente que pega as energias latentes pra craftar item de cavalo tem gente que pega os elixir pra você usar durante a própria guerra tem gente que pega as mobília pra você não ficar sem o buff de mobília na guerra eu vou falar isso num vídeo futuro quando eu for falar de sessão de buffs pra guerra ou os elixires também servem pra isso inclusive você pode até alugar equipamento aqui esses são equipamentos temporários que você pode comprar com as medalhinhas da guild sai bem caro porém dependendo da situação que você tiver ali você roletou teus itens e ficou sem acessório você pode vir aqui e comprar o equivalente a um colar tete pelo menos além dessa recompensa que vai pra todo mundo que participar da guerra existe também uma segunda recompensa que vai para todos os players da guild independentemente se você ganhou ou perdeu a guerra você vai liberar essa recompensa esses 5 NPCs que vocês estão vendo aqui em Raider eles são a lojinha da guerra basicamente a lojinha da guerra é pra guild ganhadora todos os players que estão na guild independente se participaram ou não da guerra vão poder utilizar ela por 24 horas após uma vitória na guerra de Nodewar como vocês podem ver vai de nível 1 a nível 5 então a recompensa vai depender do tier que você está participando com o nível 5 sendo maior e o nível 1 sendo a menor recompensa o que a lojinha de guerra te dá acesso ela te dá acesso a itens que você usa bastante no jogo por um preço mais barato por exemplo pedra de cafras cafras é um item essencial para ser por agressão no jogo comprar ela no mercado no preço atual está saindo a 2.2 bi porém quando você ganha em guerra você pode vir aqui na lojinha e comprar até 50 cafras por 1kk cada uma ou seja sai menos da metade do preço do mercado você também pode comprar pergaminhos de obtenção de item que você pode usar no seu grind você também pode comprar algumas essências que você usa para craftar cristais e esses cristais são bem carinhos só para dar só para dar uma uma spoiler um desses cristais que você pode craftar com as essências é o Lucas Honroso que está valendo 400kk que é um dinheirinho considerável só por você fazer guerra participar e comprar essência ali outro que é o cristal que praticamente todo mundo usa que é o DIN Evasão Especial está valendo aqui seu 600kk você também pega a essência para fazer ele aqui na lojinha da guerra também dá para comprar aquele item que você usa para linkar a personagem que é o combustível de Marno então você que gosta de ficar trocando de classe toda hora ele sai pela metade do preço na lojinha da guerra também dá para comprar uma caixinha de RNG que você vai abrir tem chance de vir alguma coisa muito boa ou tem chance de vir alguma coisa meme mas como a caixinha é baratinha então sempre vale a pena você comprar a caixinha abrir ela e torcer para vir alguma coisa boa eu já cheguei a pegar uma caixinha que veio barrinha de ouro chegou a vir tipo 700kk de uma vez eu cheguei a pegar também aqueles cristais que você pega que eu falei da guerra o DIN Evasão Especial na época ainda estava valendo 1 bi eu peguei ele pronto na caixinha então é uma caixinha de RNG bem positiva para quem ganha a guerra a última recompensa importante da guild que ganha a guerra são os fundos da guild os fundos da guild resumindo quando você ganha uma node war você vai receber dinheiro que vai para a reserva da tua guild esse dinheiro é baseado numa quantidade de impostos coletados no jogo todo aquele imposto que você paga quando você usa o mercado mundial vai para o fundo que a guild que ganha as node war vão receber parte desse fundo dos impostos esse fundo da guild ele pode ser usado para fazer conteúdo dentro da própria guild o que pode incluir por exemplo você craftar um elefante você craftar um barquinho da guild você usar isso para fazer boss de guild ou o líder da guild tem a opção de redistribuir esses fundos da guild entre todos os players inclusive dando uma parcela maior para os jogadores que contribuem mais é o que a galera chama de payout então quando você recebe aqui eu tenho todos os meus e-mails de payout guardado desde que resetou então aqui esse payout mais antigo da minha guild eu recebi desse grandioso líder de guild aqui mas você vai recebendo esses payouts esses bônus de guild que geralmente também dão em torno de 200 300 kk dependendo de quanto dinheiro tem no armazém da tua guild por último mas não menos importante existe bônus de drop como funciona o bônus de drop senhor panela bom vamos imaginar que você gosta muito de grindar no acampamento dos gigantes e por sinal é o meu spot preferido o que você faz você vem aqui no acampamento dos gigantes e você vai upar o node o meu está no nível máximo nível 20 quando você up o node você ganha 0,5% de drop rate para cada nível que você up naquele node então eu como estou no nível 20 eu estou ganhando 10% de drop rate nos gigantes porém a galera da grita sem dinheiro que é a guild que atualmente conquistou o acampamento dos gigantes um node tier 4 eles ganham o dobro disso então o cara da grita sem dinheiro que está com o gigante zupado no nível 20 ele vai ganhar 20% e não 10% de drop rate isso vale para todos os nodes que você conquistar então orcs aqui não tem nenhuma guild que conquistou orcs deu um empate no node mas se alguma guild conquistar orcs eles também vão ganhar mais drop rate no orcs gifim que é um spot que eu sei que a galera curte pra caramba tá com adeptos aqui vai ganhar esse bonuzinho de drop no gifim que mais qual spot que a galera gosta aqui ó floresta cinzenta tá com a oxon então a oxon tem bônus de drop ali nos devorecas da floresta cinzenta esse bônus também se aplica aos territórios então quando uma guild conquista um território de valência tipo a grimorium que tá aqui com o território de valência ela ganha um bônus de drop de mais 50% então não é só os 10% do node esse aqui é 50% pra todos os spots do território de valência isso inclui os recém lançados acman e ristria na versão deck que a galera tá curtindo muito tá dando muito dinheiro grindar lá então a galera da grimorium tá com um buff de 50% no drop de valência e esse buff do território inclusive ele passa do cap o cap de drop rate do jogo é 300% mas se você tiver com território você pode upar até 350% porque esse buff passa do cap então pra você que gosta de grindar e eu acho interessante inclusive lembrar que o buff de drop ele vale pra várias regiões no caso quando você conquista valência não vale apenas pra valência mas também vale pra serêndia e drigan ou seja elvia de serêndia e os spots da pote aqui em drigan quando você conquista media não vale só pra media mas também vale pra odilita e montanha do inverno sem fim então aqui nos spots da montanha do inverno sem fim pra dropar o seu elmozinho ou odilita que tem vários spots de game lá você pega em media e quando você conquista calphium você não pega apenas calphium mas você também pega cama silvia ou seja gifinzada da rapaziada que fica em cama silvia fica bufado além dos spots de elvia de calphium e do famoso kizarquinha e floresta cinzenta isso tudo que eu falei são só as recompensas financeiras por você jogar a node e a cijuar as recompensas monetárias o money você tá um pouco mais afim do roleplay também existem as recompensas que tem a ver com a glória da guerra e o que eu quero dizer com glória da guerra é se você for um cara muito bom um cara que já grindou muito que já treinou muito com a tua classe e é muito bom em fazer play node water e gosta de fazer vídeo montages clipes pro youtube cara a guerra é um ótimo lugar pra você conseguir a sua glória porque todo mundo olha pros jogadores que ficam top kill numa guerra e falam nossa esse cara é muito bom esse cara joga muito todo mundo olha pra essas montages no youtube ótimo jeito de você começar um canal do youtube aí de bdo também fazer montagezinha de gameplay tem muita gente que faz isso pra aumentar a própria glória e mesmo que você não seja um jogador tão habilidoso no pvp assim eu posso garantir que existe uma grande glória em você ajudar uma guild a crescer e ajudar uma guild a conquistar um território até mesmo por exemplo a galera que fica fazendo pt de função elefante canhão pt de defesa você sente que você tá contribuindo pra algo maior e pô você vê os teus amigos felizes que vocês tão ganhando node tão ganhando guerra você tá jogando numa guild é sempre uma parada satisfatória é claro tem gente que prefere jogar solo mas eu particularmente quando jogo o mmo é porque eu gosto de jogar em guild e gosto de jogar esses conteúdos de pvp massivo enfim se isso tudo fez você se interessar e fez você ter vontade de jogar as node wars do bdo então eu recomendo muito que você clique na playlist e continue assistindo essa playlist inteira que eu tô fazendo sobre node war como eu falei eu vou fazer vários vídeos diferentes falando dos vários conceitos diferentes com o objetivo de ajudar jogadores e guilds novatas a se situarem no sistema de node war do bdo é aquela história se curtiu esse vídeo se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa o like se inscreve no canal comenta aí o que vocês acharam muito obrigado e até o segundo episódio que é quando eu vou falar de e até o segundo episódio que é quando eu vou falar de os tiers da node e os equipamentos que você pode usar pra maximizar a tua força em todos os tiers de cada node war e a tua força e a tua força e a tua força